Música Bá, 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 bá Cinema em Casa, o Canal 9 Vai agora apresentar Cinema em Casa, Cinema em Casa No Canal 9 Música O Nove é um amor, o Nove é legal O Nove é um tesouro, o Canal 9 Música Temperatura, trinta e gló, gló Boas festas, feliz ano, gló Aguardem o nosso presente Passando o ano, o Canal 9 É diferente Vai trazer novos programas Pra cantar a toda a gente Via 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 O que é isso?